Léo, lembra da vez que eu quebrei o abajur da sala? O pai veio correndo, furioso. Tu também correu. Atravessou a casa em meio segundo e parou na minha frente. Em cara do pai. E se ele fosse bater em mim, ia ter que passar antes por dia. A gente vai se reconhecer e se cruzar na rua. Tu trabalha aqui? Por quê? Tô procurando o Leonardo. Teu irmão não era um cara fácil. Nem eu sou. Diferente. Imagina o oposto de um militar. Esse era o meu. Quando ele ficava de saco cheio de Porto Alegre, ele vinha passar uns dias aqui. Mas depois ele sempre acabava voltando pra casa. Desculpa. Pra nossa casa. Muito bem, Bruno. Este é o meu exército. E eu sou Marlene. General desse quartel. Crianças, cuidem do nosso novo amigo. E garantam que ele tenha a melhor noite da vida dele. So scream and discover for love that we die. Scream means the way that you keep us alive. Scream to tomorrow with every day. Scream for your rights and your happiness for rights and the day. Scream for your rights and your happiness for life and your happiness 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 and